Bolo zebrado Em um recipiente, penere a farinha de trigo com o fermento e reserve. Bata as três claras em neve até que fiquem bem firmes e reserve. Em um outro recipiente, bata o açúcar com a manteiga. Enquanto bate, acrescente as gemas. Acrescente também o leite e bata bem. Acrescente a farinha de trigo peneirada aos poucos e bata bem até ficar uma massa bem homogênea. Retire a massa da batedeira, acrescente as claras em neve e misture delicadamente para incorporar toda a clara em neve. O ideal é manter a massa bem aerada. Coloque metade da massa em um outro recipiente. Adicione chocolate em pó e misture. Prepare a sua assadeira untando com manteiga e polvilhando farinha de trigo. Aqui eu usei um spray próprio para assar bolos. Para fazer o efeito zebrado, você vai intercalar colheradas de massa de chocolate com colheradas de massa branca, sempre começando pelo meio da assadeira. Para listras mais finas, utilize colheradas rasas de massa. Para listras mais grossas, utilize colheradas mais cheias ou até duas colheres. Pré-aqueça o forno em temperatura baixa e asse por aproximadamente 40 minutos. Enquanto asse o seu bolo, prepare uma receita de brigadeiro de copinho. Ele servirá de cobertura para esse bolo. Teste o ponto do bolo espetando um palito. Se sair seco, já está pronto. Desenforme o bolo. Cubra com a receita de brigadeiro. E é só servir. Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, clique em gostei e adicione seus favoritos.